O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz O Espírito do Céu manda a vossa divina luz O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz Deus vai dançar o criador, Deus Filho que nos contou O Espírito do Céu manda a vossa divina luz E todos que o Espírito do Céu manda a vossa divina luz Música 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 Música